Merecia, porque ontem a gente teve muito jogo, né? E você tinha assunto para tanto a sua primeira participação no Jornal Local, no Bom Dia Rico, quanto para nós, como sempre. Hoje eu acordei muito tarde, 4h45. É, você atrasou um pouco. Então, perdi esse momento. Mas tinha muito assunto, né? Tinha Bruno Henrique e o Botafogo, né? Botafogo muito perto do Campeonato Brasileiro, muito perto da taça, muito perto da conquista que o ano passado deixou torcedores muito frustrados, mas que dessa vez parece que não vai escapar, principalmente pelo que o time joga na reta final do Campeonato. É. Esse é o grande diferencial em relação ao ano passado. Exato. No ano passado, a parte final do Campeonato do Botafogo era uma queda livre. E agora o time continua crescendo. E isso impacta também na final da Libertadores. Outra diferença para o ano passado, o Botafogo sabendo explorar muito o fator casa, né? Não depende longe disso. Acho que joga muitíssimo bem uma bola redonda, mas ano passado desperdiçou o potencial do Newton Santos na reta final. Agora não, está explorando ainda mais. Só que o Tex, o negócio de botar ingresso a 250 reais, para com isso, pelo amor de Deus. Não, aí não dá. E além disso, a gente tem que destacar a briga pelas vagas diretas a Libertadores. Isso. Vaga vai até o nono, deve até o oitavo nono. A gente começa inclusive com isso. Mas São Paulo e Inter se colocaram numa situação boa ontem. É, ontem o Newton Santos estava muito cheio, mas a gente podia, aliás, a gente podia não. A gente poderá ver festas maiores. Domingo, domingo vai estar, o Newton Santos vai estar cheio para um grande espetáculo. Não, a gente pode ver festas maiores do lado de fora. Eu gosto quando o jogo começa do lado de fora. A manifestação das torcidas toma os arredores. Eu curto bastante. A gente pode já estar vendo isso, mas ingresso a 250 limita um pouco, né? Vamos de Internacional e Criciúma. Então, já que você falou de G4, vamos lá. O Inter venceu, posso falar golaço, golaços? Foram gols muito bonitos. Não, vá, pelo amor de Deus. Para com isso. Nenhum golaço? Nenhum golaço? Nenhum golaço. Não tá. Eu sou o... Conservador nesse tema. Conservador do golaço, né? Mas assim, gols bem... Preserva. Aliás, ontem, também no Botafogo, tivemos gols bonitos. Nossa, o do Luiz Henrique. Já vamos chegar lá. É, gols bonitos. O time agora do Roger soma 13 jogos de invencibilidade, tá? Alain Patrick e Wesley que marcaram. Eu achei bem bonitos os gols. Se um Flamengo hoje... A gente vai falar já já, hein? Tem Flamengo e Cruzeiro. Se o Flamengo hoje der uma rateada frente ao Cruzeiro, o Internacional se firma ali no G4 do Brasil. O Internacional, nesse momento, na classificação, é o quarto colocado. Se o Flamengo empatar com o Cruzeiro, o Flamengo volta para a quarta colocação. Pois é, tem que perder. Mas assim, ainda assim, tá? Eu vejo o Internacional com uma boa condição. Eu diria que tem uma briga aí pela quarta colocação, a terceira. O Fortaleza tem um certo conforto, tá? Mas a quarta colocação tem uma briga. Mas dá para brigar pela terceira também. Ó, gol, tá? De falta. E aí? Quantas vezes você vê esse gol? Não, tem sido menos. Mas tem que valorizar cada vez menos. Não, tem sido menos. Mas isso que eu quero dizer. A questão do golaço, para mim, é sempre essa, né? É porque você gosta da escassez, né? Você valoriza a escassez, tá? E esse foi o lance no final do primeiro tempo, é um lance muito grave, né? Que o Felipe Viseu acerta o rosto do Rogel. E aí tem a expulsão via VAR, né? E também tem a expulsão na comissão técnica do Inter por reclamação. O Inter não terminava uma rodada entre os quatro primeiros desde a segunda rodada, tá? É isso mesmo. Quando começou o campeonato... A gente está na 32ª, só para fazer. Quando começou o campeonato, o Inter, pelo menos foi vendido para o torcedor colorado, que o Inter tinha um time para disputa do título, que eu acho que foi um pouco exagerado. Acho até que o Inter tinha time para disputa no alto da classificação, do jeito que está. Mas, pensando bem, se não tivesse ocorrido a situação que ocorreu no Rio Grande do Sul, e se o Inter, e aí é uma decisão do Inter, né? Se tivesse escolhido melhor o seu técnico no começo da temporada, talvez realmente o Inter estivesse brigando pelo título. De qualquer maneira, ficar em quarto lugar... E talvez até o quarto lugar não seja muito diferente do quinto e do sexto, tá? Porque se o Botafogo abrir a vaga, por exemplo, você vai ter a questão do quinto colocado indo para a Libertadores. Esse pênalti que foi retirado no VAR. Então, assim, não vai fazer tanta diferença, mas de qualquer maneira, quanto mais alto na classificação do campeonato, melhor financeiramente, melhor também para o time, né? Eu acho que o Inter tem que lutar para ser quarto até terceiro lugar. E tem condição para isso. Gogo Wesley já no finalzinho do jogo. Isso, isso. E falando do jogo agora, do que a gente viu ontem, voltando à partida anterior que foi contra o Flamengo, uma mesmíssima escalação, só que uma atuação que, pelo menos, não no primeiro tempo, né? Não foi a mesma, né? Mas foi o mesmo time que enfrentou o Flamengo igualzinho. É, o Inter... Tem gente que repete a escalação, acho curioso. Exatamente, repete a escalação, funciona. O Reuser está aí para mostrar. Se a escalação é boa, se a escalação... Também não adianta ficar repetindo a escalação ruim. Não dá certo. Montou uma escalação, perdeu outra escalação. A mesma escalação, perdeu, perdeu de novo. Não, o Inter fez um jogo contra o Flamengo, que ele vai buscar o resultado de empate no final, mas é um jogo ok contra o Flamengo. Então, é natural que ele se apresente também melhor com a mesma escalação contra o Criciúma. É um adversário que está em outra situação. O Criciúma, que me parecia com uma condição tranquila de se livrar do rebaixamento, e é que, na reta final, começa a se comprometer. Eu falava assim, às vezes a gente mostrava os próximos jogos, aí eu falava assim, a Corinthians e Criciúma, pode ser que não seja confronto direto, porque eu tinha a expectativa de que o Criciúma tivesse escapado e não vai escapar. Então, eu tinha muito... Não vai escapar, pelo menos não nessa rodada que vai ser confronto direto. Exatamente o que eu ia falar. A cada rodada, o Campeonato Brasileiro é uma grande fábrica de pensamentos intrusivos, porque você começa o jogo jurando que você tem chance de ir a Libertadores e termina com medo de cair. É uma hora e meia de muita pressão. E você sabe que qualquer coisa você vai para a Sul-Americana. É, também é. Também se não cair, se eu não for para a Libertadores, não cair, eu estou na Sul-Americana. Também está no lucro. Não existe classificação para a Sul-Americana. Os times não se classificam para a Sul-Americana. Eles vão para a Sul-Americana. Se não quiser ir, vai mesmo assim. Vamos ouvir o Roger na coletiva depois do jogo, porque ele analisou a performance do Inter e comentou sobre essa marca que você tem antes, de 13 jogos sem perder no Brasileirão. E o jogo parece que ele se torna mais lento em alguns momentos, mas é pela necessidade que a equipe tem de rodar a bola para procurar os poucos espaços que acontecem. E a gente salientou na palestra que hoje talvez fosse o jogo para justamente a gente decidir ou abrir o caminho para a vitória com o de bola parada. Porque com a bola rolando a gente sabia que ia encontrar poucos espaços e de fato a gente conseguiu abrir um belo gol de falta numa jogada de maestria do Alain. A gente não espera fazer todos os jogos com a mesma característica, porque os adversários te propõem, te impõem dificuldades diferentes. Eu acho que a gente fez um grande jogo, sim, com outra característica em função da dificuldade imposta pelo adversário. Esses jogos de invencibilidade, na verdade, têm acontecido porque a gente está com uma estrutura bem sólida, os jogadores sabem o que precisam fazer dentro de campo e a qualidade está decidindo a nosso favor. Então está aí o Roger associando dificuldade no jogo que o Cristiúma impõe, né? Porque faz sentido que o Flamengo vai enfrentar o Flamengo, o Flamengo vai jogar como jogou. E até por característica, técnico novo que implementa um estilo ofensivo, o Flamengo vai jogar. E isso vai dar condição para o Inter jogar também da sua maneira. Contra o Cristiúma, e até o Inter teve dificuldade no primeiro tempo, o gol sai com 43 minutos, o gol de falta, né? No primeiro tempo, o Cristiúma vai se segurar, tentar conseguir um pontinho, tentar conseguir um contra-ataque. Aliás, o Cristiúma fez isso em várias partidas no campeonato brasileiro, jogando fora de casa, com sucesso. Contra o Botafogo, inclusive. Com sucesso. Então, é óbvio que as dificuldades são diferentes mesmo. A queda de competitividade nesse jogo, né? Que o Tentati aponta. Mas ela também acontece porque você toma um gol. Se o Cristiúma leva esse 0x0 para o intervalo, a possibilidade da estratégia funcional aumenta bastante. O intervalo, como o Inter chega 1x0, isso faz com que o Cristiúma, não que imediatamente tenha que mudar a estratégia, mas que tenha com o decorrer do segundo tempo que mudar um pouco a estratégia. E ainda com o jogador a menos, né? Vamos dar uma olhada. É no... Aliás, a gente viu duas vezes isso. Está falando do pênalti? Não, estou falando da expulsão do Felipe Viseu. Ah, tá. Porque teve um pênalti não marcado. Verdade, mas a expulsão foi naquela... Foi... Porque o pênalti, a gente viu duas vezes porque... Essa é a expulsão do Felipe Viseu. Ela é acaso, tá? Ela é o acaso, mas ela é uma jogada violenta. Isso aí, se arriscou. Então, assim, é óbvio que o Felipe Viseu não queria fazer isso. Ele estava de costas, inclusive. Mas é uma jogada violenta. É, é. E acaba sendo uma jogada para a expulsão, sem que o árbitro perceba em campo. Aliás, assim... Para que a expulsão foi... No... No futebol brasileiro, o árbitro percebe poucas coisas em campo. E quando percebe, ele percebe e ainda não percebe muito certo, né? Tipo, dentro da área, fora da área. Até é difícil de perceber mesmo. Mas, às vezes, sim. No caso do pênalti, não foi falta. No caso do Botafogo, do lance Botafogo e Vasco, foi um lance faltoso. E aí o VAR vai fazer o ajuste, ó. Do João Vitor, né? Dentro ou fora da área. Agora, assim... A avaliação de falta tem sido dado pênalti em lances que os árbitros não dão falta fora da área. No meio campo, ele deixa seguir. Pois é, eu uso essa minha regra. No meio campo, ele deixa seguir. Esse lance no meio de campo, ele deixa seguir. Então, essa é a minha regra. Aí dentro da área, ele marca pênalti. Quando, por exemplo, o nosso colega Carlos Eduardo Lino tem uma teoria que é o contrário. Ele acha que o pênalti tem que ser uma falta mais escandalosa do que qualquer falta fora da área. Já ouvi muito isso. Já ouvi muito isso. Ok. Para mim, não. Para mim, qualquer falta é falta. Agora, o que não dá é... Esse lance, o árbitro deixaria seguir no meio campo. E deixaria seguir com tranquilidade, até porque era para deixar seguir mesmo. E dentro da área, ele dá pênalti. Olha lá. É assim, é um encostãozinho. Tem a mão? Tem o contato da mão? Tem. Mas não é uma mão que impede o jogador de continuar jogado. Verdade. A gente vai ver um lance de... Não pelas mesmas razões, né? No caso de Vasco e Botafogo, a falta foi fora da área. Mas eu acho curioso quanto à intervenção, porque a torcida no estádio, sabendo que o lance estava sendo revisado, achou que era por outra razão. Mas tem um erro de arbitragem também nesse lance. Vamos chegar lá. Tem um erro de arbitragem também nesse lance. Vamos chegar lá. Vamos rapidamente ver a classificação da página 1, porque eu falei da situação do Internacional rapidinho, né? E depois a classificação da página 2, porque também citamos o Cristiano. Não é que é negócio, né? O torcedor começa o jogo fazendo conta de quanto vai gastar ano que vem para viajar pela Libertadores e no final está desesperado, achando que vai cair. Vamos lá. O Internacional subiu uma posição e entrou no G4. Chamamos atenção para isso. O Lofredo lembrou. O Inter ainda pega o Flamengo e o Fortaleza. Olha que interessante, né? Essa caminhada que o Inter tem. Confrontos diretos ali no G4, bem lembrado. Então o Flamengo com 55 jogos visita o Cruzeiro hoje. Se empatar, passa o Internacional ali no critério de vitórias, né? Mas perdendo, o Inter se firma no G4. Então o Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Internacional fazem o G4, seguidos de Flamengo, São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Vasco e Atlético Mineiro. Já vamos falar de São Paulo e Bahia, que se enfrentaram ontem também. Atlético Mineiro tem 30 jogos. O Atlético Mineiro tem dois jogos a menos. Mas não, mas ainda joga essa rodada. Joga essa rodada e ainda tem o jogo devido. Tá certo. Então Grêmio, Vitória, Corinthians, Fluminense, Criciúma e Bragantino estão na segunda página. No Z4 temos Atlético Paranaense, Juventude, Cuiabá e Atlético Goenense. Ah lá, ó. O primeiro time do Z4 tem 34 pontos. Olha o que a gente falou do Criciúma. Com um jogo a menos. Isso, que é o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Isso, esse é o jogo que tá atrasado, né? O Criciúma tem 37. Então assim, é uma vitória do Z4. E o critério, então, uma vitória, o Atlético Paranaense tem um jogo a menos e o critério de desempate favorece o Atlético Paranaense. Então o Criciúma, que parecia que tava escapando, voltou a ficar numa situação bem complicada. Pois é. Deixa eu botar.